Apesar de ainda ser verão, o Rio Grande do Sul amanheceu gelado nesta terça-feira. As seis menores temperaturas do Brasil hoje foram registradas em cidades gaúchas. Em Quaraí, os termômetros marcaram apenas 10 graus e 6 décimos. No entanto, à tarde, as temperaturas subiram, ultrapassando os 30 graus em São Luís Gonzaga. Vamos ver então como fica o tempo nesta quarta-feira. As temperaturas podem ficar ainda mais baixas ao amanhecer. As mínimas oscilam entre 12 e 16 graus na metade oeste. Porém, mais uma vez, o tempo seco na maioria das regiões favorece a grande elevação térmica, fazendo os termômetros marcarem 30 graus à tarde na região das Missões. O tempo continua instável no norte gaúcho. A chuva pode chegar ao anoitecer. Variação de nuvens ao longo do dia na região metropolitana. Faz 28 graus em Porto Alegre. O litoral norte tem predomínio de sol durante a quarta-feira. Em Tramandaí, a mínima é de 21. Já na serra, há previsão de instabilidade. A temperatura não ultrapassa os 24 graus em Vacaria. Na campanha, o dia começa gelado, mas o sol logo eleva as temperaturas. Mínima de 12 e máxima de 26 em Bagé. E na fronteira oeste, céu claro. Em São Borja, faz 30 graus. Começou a nova etapa de integração de profissionais cubanos ao programa Mais Médicos no Rio Grande do Sul. Hoje, pela manhã, 148 médicos cubanos, participantes do Programa Federal de Saúde Mais Médicos, foram acolhidos em um hotel da capital. À tarde, eles serão encaminhados a 121 cidades gaúchas, que receberão esses profissionais. Nos pequenos municípios, a rotatividade de médicos é extremamente intensa. E o nosso município é um município de 4.500 habitantes, as dificuldades são muito grandes. E agora, com a chegada dos cubanos, o programa Mais Médicos virá reforçar a nossa equipe. E acreditamos que a estratégia de saúde da família será uma experiência nova, uma experiência diferente. Com a chegada desses profissionais, já temos no estado 523 médicos do programa, distribuídos em 237 municípios e atendendo mais de 2 milhões de pessoas. Ontem, tiveram algumas oficinas relacionadas à saúde da mulher, à saúde da criança, à saúde mental e à atenção básica. E hoje, eles vão fazer agora uma capacitação para o uso do teste rápido de HIV sífilis na atenção básica. Os médicos que estão aqui passaram por curso preparatório em São Paulo. Nesta semana, Porto Alegre começa a sediar os seus próprios cursos. Entre hoje e amanhã, mais 280 profissionais chegarão à cidade. E após a conclusão das aulas, serão encaminhados para as cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. É justamente para um alinhamento em relação às nossas políticas de saúde do Brasil. Então, se fala sobre protocolos clínicos que se utilizam no sistema de saúde, os cadernos de atenção básica relacionados a esses principais níveis de cuidado, saúde do homem, do idoso, hipertensão, diabetes, etc. Se aborda também questões relacionadas ao sistema único de saúde, fluxos assistenciais também envolvidos e a questão também do código de ética relacionado à prática da medicina aqui no Brasil. Quando a missão brasileira chegou ao nosso país, ofereceram esta missão, para nós foi muito importante, porque é um país que todo mundo quer conhecer. É muito bonito, tem uma natureza e um povo muito parecido aos cubanos. E nós, os médicos cubanos, estamos acostumados a oferecer nossa ajuda a cada povo que precisa de ajuda de atenção médica integral. E o governo gaúcho anunciou hoje a liberação de recursos para a rede de hospitais que atendem pelo sistema único de saúde no estado. Responsáveis por 70% do atendimento hospitalar no Rio Grande do Sul, os hospitais filantrópicos começam a receber, a partir de abril até o final do ano, 250 milhões de reais. Esse é mais uma etapa de um trabalho que vem se desenvolvendo com a Secretaria Estadual da Saúde já há três anos e que está culminando com uma etapa de cofinanciamento para 2014. É um recurso que vem ajudar no custeio de um déficit anual superior a 400 milhões de reais e que, em parcela desse déficit, tem esta solução por parte do estado. E reafirma a decisão do governo de cofinanciar o sistema de saúde. Nesta direção, cofinanciar as instituições que prestam assistência pelo sistema único de saúde, particularmente, neste caso, os nossos hospitais filantrópicos. O sistema único de saúde tem um apoio fundamental nos hospitais filantrópicos. São como, como eu disse, instituições públicas que não são do estado. São sociedades civis articuladas para prestar um serviço. Isso aí reforça, portanto, a política de saúde e reforça o sistema único de saúde. O lançamento de uma linha de crédito do Banrisul destinada apenas para mulheres marcou hoje as ações do Dia Lilás. Prevenção ao câncer de mama, encaminhamento ao emprego, confecção de documentos, inscrição para cursos e orientações sobre crédito e empreendedorismo. Essas são algumas das atividades que foram realizadas pelo Dia Lilás. São os mais diferentes serviços que estão sendo oferecidos aqui. E culminando, é claro, com o lançamento do Crédito Lilás e do Pronatec Lilás. As duas principais iniciativas que nós estamos apresentando para o ano de 2014. Uma perspectiva emancipatória das mulheres, dialogando com a necessidade da independência, da conquista da independência, através do acesso ao mundo do trabalho, da geração de renda e ao mundo da educação, através da independência intelectual também, com esses cursos profissionalizantes. Márcia está desempregada e foi se informar sobre a possibilidade de abrir o seu próprio negócio. Eu trabalho por conta própria, com revendas e salões e atendimentos pessoais. Aí eu vim procurar a disponibilidade para estar me ajudando. Conseguiu sanar suas dúvidas? Te interessou para a gente? Com certeza. E fora a diversidade de trabalhos que estão oferecendo para a gente, disponibilidade de emprego, tudo que tem aqui está sendo maravilhoso. Mesmo com a grande divulgação da prevenção ao câncer de mama, muitas mulheres ainda têm dúvidas. O Mama Móvel, que orienta sobre a importância do autoexame e da mamografia, foi um dos serviços mais procurados. Que informações que a senhora veio buscar aqui com o auxílio das meninas aqui no ônibus? Eu queria para fazer negócio do seio, né? Tirar uma radiografia do seio. Porque me deu uma dor aqui, porque veio aqui e eu fiquei com medo, né? E agora lá onde eu moro não tem, não. Agora eu vou ter que procurar outro lugar. Bastante procura mesmo. As pessoas queriam já fazer agora, achavam que a gente estava fazendo o autoexame. As pessoas ainda não sabem aonde ir, como fazer o autoexame? É, tem umas que não sabem e outras estão dizendo que a demora continua, muita demora ainda para fazer. Tem pessoas que vêm aqui e disseram que estão indo no posto de saúde, estão mais de quase cinco meses e não estão conseguindo fazer. Fátima aproveitou para tirar a segunda via do CPF. Ela fez o primeiro documento rosa do dia. Eu consegui quebrar ele. E foi rápido, foi fácil? Questão de três a quatro minutos. E já encaminhou. Já está pronto, já estou com ele na mão. Primeiro CPF rosa. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição ao meio de 30. Nós voltamos amanhã, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. O Jornal da TVE Notícias